Olá pessoas estranhas, bem-vindo ao Mundo Invertido de Gracie. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer arroz com brócolis ao mesmo tempo, em menos de um minuto. Se você já é adulto e ainda não sabe fazer arroz e nem brócolis, essa é a tua oportunidade. Vamos lá? Pega a panela, daí eu coloco um pouquinho de azeite. Azeite extra virgem, tá gente? E coloco uma xícara de arroz, um pouquinho de sal, porque eu não gosto de tempero, de nada. E agora eu coloco água filtrada até cobrir o arroz, mais ou menos um dedo acima de cobrir, ou mais um pouco. Aí um dedo acima de cobrir, não mexo nem nada. Daí eu venho com essa parte de cima da tampa, que é a parte de cozinhar no vapor. E aí eu coloco um brócolis. Já lavados e higienizados. Daí eu coloco a tampa. Aí já acendi o fogo, agora eu vou colocar a panela. Ah, é só colocar e pronto. Não precisa mexer, não precisa mexer o arroz, deixa quieto aqui. De vez em quando, só dá uma olhadinha pra ver se tá secando. Vai começar a fazer uns estalinhos, eu vou mostrar pra vocês. Olha que da hora como que vai cozinhando rapidinho no vapor, gente. O brócolis fica verdinho. Desconfie que já esteja pronto, gente. Deixa eu ver se o brócolis tá macio. Tá bem macio. Ó o macinho. Eu vou levantar aqui pra ver se o arroz já está pronto. Nossa, que fumaçado. Olha, o arroz parece que tá prontinho, gente. Olha como ele fica bonito sem mexer, ó. Faz até uns buraquinhos pra respirar. Aí, tá ouvindo esses estalinhos? Não sei se dá pra vocês ouvirem ele. Significa que tá pronto, que secou. Não tem mais água embaixo. Então, eu vou desligar ele. E o brócolis eu não deixo aqui, porque senão ele fica muito molengo e amarelado. Aí, daí o brócolis tem que passar imediatamente na água fria. Porque aí dá um chato térmico nele e interrompe o cozimento. Porque se ele ficar quente, ele vai cozinhando, cozinhando. Aí vai ficando muito mole, vai ficando amarelado. Vamos ver se o maioral vai aprovar o brócolis. Come, Zé, vê se tá gostoso. Hum, brócolis gostoso. Hum! Tá aprovado o brócolis, gente. Se o maioral aprovou, então tá aprovado, gente. Realmente ficou uma delícia esse brócolis. Hum! O brócolis é meio doce, né? Não esqueça de me seguir. Me seguir lá no Instagram. E curtir o vídeo. Beijos. Muito obrigada por ter assistido.